Em Campo Limpo, na periferia de São Paulo, atividades ligadas a arte, cultura, música e literatura movimentam a vida de moradores da comunidade. Na reportagem especial sobre pontos de cultura, conhece o Sarau do Binho, que reúne poetas, artistas, professores e estudantes. Mais um entre tantos bares de esquina da periferia da Zona Sul de São Paulo? De terça a domingo pode ser que sim, mas nas noites de segunda-feira, o Bar do Binho se transforma no Sarau do Binho. Nesta reunião festiva, onde amigos se encontram para praticar arte, a poesia e a literatura têm espaço privilegiado. Porque acho que foi a última vez, a última vez que aconteceu, eu passei pra ti. E eu, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, eu vou ser, vai ser, já, por um dia, até 30, 30, 30, 30, 30. O Sarau do Binho foi criado em 1995 e se consolidou como um ponto de referência cultural que sempre atrai muita gente. Porque além da língua, essa identidade nacional nossa, tem esse outro componente de pertencimento, de você pertencer ao lugar, de ter uma identificação com isso. Aqui a poesia e a literatura são levadas tão a sério que na hora do Sarau, quem veio aqui no bar só pra comer, conversar, beber, é convidado a ficar aqui do lado de fora. Quem ficar lá dentro tem que fazer silêncio. E é animador ver tanto jovens, adultos mais vividos, homens e mulheres e até crianças reunidos em nome da literatura. Pedro Lucas tem 15 anos. Frequenta o Sarau desde os sete. E impressiona pela forte emoção que deposita nas poesias que declama. O povo fica muito nessa coisa de televisão, só esquece que existe lugar como esse. Tem gente que nem sabe, na verdade. Então, aqui é um lugar que fornece conhecimento. Então, é muito bom. Mas são os textos com forte teor político-social que predominam. Toninho Poeta, nesta noite, falou sobre a precariedade dos serviços de saúde. Não temos como prêmio um tratamento de saúde com qualidade de gratuíta. Necessidade de expressar, que é um que fala dom. Sim, pode ser dom. Mas, na verdade, consigo a necessidade de expressar. Caiu o cadastro, caiu o cadastro, será que o Osama caiu? Luan Luanda, num rap abrangente, falou sobre desigualdades e injustiças sociais. Aflito, reflito, ouvindo o que tem tocha, um bom rap, produzido, reproduzido o arte, como o Budenberg. Isso é um quilombo, né, pra nós. A gente faz pelo social, não pela sociedade. O sarau tem muitos frequentadores assíduos, mas também tem muita gente que vem pela primeira vez. É o caso dessas quatro amigas aqui. Fiquei sabendo que ia ter algumas apresentações aqui de sarau. Aí, falei, a noite tá boa e a gente resolveu vir. Pois é, como nós vimos lá no começo desta reportagem, este aqui não é mesmo um bar qualquer. Aqui, na verdade, não é um bar, né, aqui é um polo de criação, de difusão cultural, né. O bar, na verdade, é só um meio, né. Sim, bom seria se todos os bars nós conseguíssemos fazer isso.